Salve, galera! Já tô de volta e seguinte, lançamento novo do nosso Solzinho, que ele deixou guardado pra gente com muito carinho, né? A gente vai conferir aqui as músicas pela primeira vez, já com letra, o MV, inclusive, de Nero, né? Que vai ser o último, seguindo a ordem do álbum. Só lembrando, né, esses vídeos aqui eu, obviamente, não recebo nada com eles, porém, o YouTube é meu trabalho, então eu recorro a outros meios, né? Eu conto muito com o apoio da galera, lá, os membros e também apoiadores mesmo, né, do canal, porque, caso vocês não saibam, existem duas formas de vocês apanharem o canal. E é importante eu falar isso agora, porque esse lançamento tá vindo junto com uma série que eu não tenho a menor forma de upar isso no YouTube, né, sem tomar strike, né, ou ser bloqueado o vídeo. E eu também não tenho como upar nem na sessão dos membros a relação à série dele, então eu tô upando no apoia-se, né? Se você tá assistindo esse vídeo agora, que vai ser 1 de abril, né, segunda-feira, significa que o primeiro episódio já tem reação lá naquela plataforma nova, né? O apoia-se, que, inclusive, é uma plataforma que me ajuda muito mais, porque o YouTube tem muita taxação, continuo trabalhando a transição dos membros nível 2, né, do Família Tudo Música, pro apoia-se, que, inclusive, é mais barato pra vocês, um pouquinho mais barato. Então, vocês estão conferindo aí no comentário fixado, tá? Tem o link pro apoia-se, se vocês tiverem interesse. Agora é o melhor momento pra assinar, tá? Porque a cobrança lá acontece sempre no dia 1, então é sempre bom vocês assinarem no começo do mês, tá bom? On The Street, né, essa a gente já conhecia, o feat com o J. Cole, só que essa aqui é uma versão solo, tô muito curioso pra ver como que vai ser, né? Teremos mais melodia, né? Robic, cantor aqui, não sei. Enfim, espero que sozinho esteja bem. Esse sombra, gente, vamos ver o que vai ser disso daqui. Tô muito ansioso. 1, 2, 3, play. Foco maior na letra, tá? Esse é só ouvido, essa música é viciante. Ah, e créditos ao canal Bank of the Music, que legendou bem rápido as músicas dele. Me perdi um pouco a primeira vez que eu reagi a essa música. Vamos ver se agora eu pego mais com a Legenda Maior. Ou, claro. Eu nunca disse. Não. Ok. É o tipo de música que... Ok, uma pausa aqui de leve antes do refrão. É o tipo de música que representa muito o momento que eu tô agora, tipo, as coisas que eu tenho pensado. E a vibe que eu quero estar na maior parte do tempo, entendeu? Esse tipo de letra, esse tipo de mensagem. Não que eu consiga sempre estar assim, com esse olhar esperançoso pro futuro. Essa coisa da leveza que ele fala aqui, né? Mas eu tenho me voltado ao máximo pra essa vibe. Tenho tentado, né? Eu devo dizer, eu não escutei a versão original dessa música o suficiente pra perceber que parte que era o J. Cole e que agora vai ser o J. Hope, tá? Eu acho que a música não é 100% minha vibe, né? Vocês sabem. Eu não escuto, geralmente, músicas mais focadas no rap. Mas eu gosto dessa, eu gosto do detalhezinho da sua via, eu gosto da melodia do refrão e gosto muito da letra, né? A vibezinha é muito gostosinha. Eu acho que é o segundo verso, né? Que vai ser novo, talvez, porque tem umas partes aqui que eu lembrei. Então eu tô muito curioso pra ver. Bora! Curti o refrão gostosinho de novo. Sons urbanos aqui que lembram a minha vida. For us! Parece que tem uns detalhes novos aqui, depois vão vir com calma. Olha lá, os urcandies! Vem nesse refrão! Sons orácos for us! Sons orácos orácos for us! É um verso novo Olha esses detalhes no piano Isso é novo, né? Essas notinhas agudas aqui Meio gesture Essa parte é nova, nossa, adorei Serão flores Eu acho que, tipo... Deixa eu ver se ele falou Choron, choron, alguma coisa assim Eu sei que em Magic Shop ele fala E ele fala de florescer Eu descobri isso recentemente No episódio de Run, ele na fogueira cantando isso Aí eu vi a legenda, deixa eu ver se ele falou isso aqui Eu nunca vi alguém conseguir fazer Drive com tanta leveza Acho que esse é o drive mais leve que eu já vi na minha vida Esse drivezinho que o J-Hope faz Eu acho que o de Choron é florescer, não é flores Ah, ele falou agora, enfim Deixa eu ver o fone aí Conhecer o caminho e caminhar são coisas diferentes Adorei o verso dele Caramba Eu gostei mais dessa versão Nada contra o J-Hope de forma alguma É só porque esse verso novo do J-Hope Deu a oportunidade dele incluir muitas coisas Que eu gosto no vocal dele, sabe? Mais melodia, o drivezinho lá Dá pra fazer uma comparação legal com a versão original dessa música Porque eu acho que tem diferenças no instrumental também Enfim, deu pra prestar mais atenção na letra Do que a primeira vez que eu vi e me vi dessa música Da versão original É bem a vibe que eu tô agora, entendeu? Tô buscando ao máximo me voltar pra essa vibe Pra essa energia mais leve Que é abordada nessa música Foi o que eu entendi Uma música que fala sobre leveza Sobre respirar fundo Tentar não enxergar a positividade nas coisas de forma tóxica A tal da positividade tóxica que é tanto falada aí Mas sempre respirar fundo Ele fala sobre um pouco de dificuldade aqui também Conhecer o caminho é diferente de caminhar Essa frase pegou pra mim Enfim Quero saber a opinião de vocês Sobre essa versão nova de On The Streets Que por sinal, come muito bem no álbum Roupa The Streets, On The Streets e tal Agora temos Wonder Fica de um cu Ai gente Chances de eu gostar muito, né? Se tem de um cu Se tem de um cu Quer dizer que vai ter melodia Melodia, você sabe como é que é Bora lá Aí, nóis Gostou a vocal? Parece aquele efeito que tem na Pied Piper Nossa, o Bundyoff usava esse direto Qual que é o nome do efeito, gente? Esqueci, véi Que ódio Que ódio Talkbox 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 Pro vizinho meio anos 80 Aqui, véi Olha, essa vibe é totalmente nova pro J-Hope Né não? Onde vem? Onde vem? Ok Produção vocal totalmente diferente da primeira música Agora mais moderninha Diante da prioridade do tempo Será que permaneceríamos sendo operados Só que Parece o I Need You Girl, né? Mesmo ao nos aproximarmos do crepúsculo da cidade Precisamos enfrentar cara a cara Até agora tá tranquila Essa frase é muito boa Confesso minha ignorância E não? Nãããããããããããããããããã Então eu já acho que Então é amor É amor Trata Eu não quero manter você perto Não quero ter mais Há a série de 100 milhões de pessoas, mas eu tenho que saber Não posso dizer que sim Eu posso dizer que não é isso Eu posso dizer que sim Você tem um pó ou é isso que eu acho? Eu posso dizer que não é isso É isso que eu tenho com certeza Eu tô fazendo isso Certo! 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 Não tem mais! Just Dance! Eu não sei se... Que frá é esse, JK? Que isso? Aí você destrói-me! Uma florzinha ali! Um refrão bem longo, né? Uma estrutura bem diferente mesmo, porque aí... Tá acabando! Pra mim esse era o primeiro refrão, aí ia ter mais um verso enorme do J-Hope, ia ter mais um refrão, ia ter Palt, ia ter o refrão com a edilipse do JK e o J-Hope harmonizando com o JK. Gente, ok, uma música diferente, né? Tipo, uma música que ela... Tipo, ela cria uma atmosfera ao redor dela, que ela vai indo e ela deixa as coisas se sustentarem por bastante tempo, né? O verso foi longo, o refrão foi longo, porque já era o final. Gente, eu tô incrédulo, eu não sei se que vai acabar já. Enfim, eu queria falar do Just Dance aqui porque foi engraçado. Eu não sei até que ponto, eu só fiquei maníaco pelo BTS e pelas músicas deles, a ponto de ficar encontrando referência em tudo, sendo que às vezes não é só a mesma palavra mesmo. Enfim, é... Muito gostosinha a mesma música, gente. Eu acho que é normal, né? Achar que ela acabou muito rápido. Deixa eu voltar um pouquinho só pra fingir que ela é um pouquinho maior. Já falo o que eu achei sobre a letra, eu já entendi, tá? Gostei. É interessante ter um refrão com o JK em que ele não canta tão agudo, sabe? ou médio-agudo. Adoro esse Talk Box, véi. É um Talk Box que era muito usado nos anos 80, só que com vários efeitos modernos junto. É... certo. É o tipo de música que faz você querer mais, né? Você fica com muito gostinho, né? É tipo um gostasso de quero mais. Inventou a palavra aqui. É... Eu quero muito ouvir ela de novo, porque tipo... Eu quero já ouvir ela sabendo que vai ser curtinha, sabe? Porque eu fiquei achando que era o primeiro refrão e tal, e que ia continuar, continuar. Mas, ok. O que eu entendi sobre a letra é sobre aproveitar o momento, né? Esse wonder que é dito na música seria tipo aquela incerteza, né? De você estar com alguém ou com algo e ficar pensando, né? Será que vai ser pra sempre? E você só, né? Abstrair um pouco isso, esperecer e falar, não, ok. Isso tá acontecendo nesse momento, deixa eu aproveitar esse momento como está. Eu gosto muito de como as coisas estão agora, né? Mesmo com todas as dificuldades. E... Vamos só aproveitar. Just enjoy, just dance, né? Palavras que foram ditas aqui. É interessante um refrão assim com o JK. Acho que a gente nunca teve. Posso ter errado agora, não tá lembrando, mas... Nas músicas do BTS eu não lembro agora de... Existe um refrão do JK que ele canta nessa região médio, né? É sempre médio, agudo ou agudo. E aqui a gente pode explorar bem essa região dele que a gente não ouve sempre, né? Em refrões e tal e tal. Enfim, gostei da música. Fiquei com gosto de indicar mais. E é sobre, gente. Gostei dos detalhes aqui também do Talk Box, que tem em Pied Piper, enfim. Bora agora de Lock & Lock com Benny Blanco, que já teve parceria com eles em Bad Decisions, e Nile Rodgers, que é um guitarrista, se eu não me engano, que inclusive tá numa música do Les Seraphim. Les Seraphim é esse que tem feat nesse álcool também, então a gente já fala sobre isso. Mas bora, Lock & Lock play. Rizinho abafado. Bastante guitarrinha nesse álcool, né? Um da Street Stave também. Véi... Eu tava me perguntando quem vai me ser esse álcool, porque tipo, Hope Road e Jack in the Box são totalmente diferentes, né? E esse aqui também não se parece com o nada desses dois álcool, sabe? Tá super coelho, isso aqui é esse. Tá absurdo, eu tô só focando bastante na letra mesmo. Um, corte meu brusco ali. Véi... Eu não sei o que que é esse... Eu já falo, deixa que a barra é pronta. Cara, imagina quando o Diogo tiver a oportunidade de performar isso ao vivo Que louco, mano, ele numa vibe full popstar nos 80 aqui, gente, meu Deus, que incrível E numa música aqui, tipo, mais atmosférica, né, com mais espaço, com andamento não tão rápido Na verdade, tipo, o andamento dela tá rápido, só que ela não tem tanta coisa acontecendo, né É diferente de Just Dance, por exemplo, saca? Bem diferente E é uma música que dá muito destaque pro vocal, você escuta as notas sendo sustentadas por bastante tempo E isso também é novo pro Diogo, mano, ele tá cantando bastante nesse álbum, que é uma coisa muito meu agrado Já devo dizer com muita tranquilidade que eu tô gostando bem mais desse álbum do que o Jack in the Box É muito mais minha vibe mesmo E essa aqui eu não, eu sei, eu fiquei tão encantado por esse vocal, mano Pelo fato que tá sendo uma vibe diferente pra ele, que eu não sei se eu li tudo Vou dar uma lida aqui rapidinho, pegue a chave, será tudo pra nós Será especial, fora de controle e tal Faço pernas por você, não sei porquê, mas precisamos disso Des tranque, tranque, eu não sei se eu entendi já, gente Não sei, vamos pro segundo verso O Billy Blanco, ele não canta, ele é produtor, eu acho, né Esse falsetezinho dele é absurdo Mas tá, Jack A gente não ouve tanto o falsete do Roby Do BTS, isso é novo até Eu acho que eu falo é bom A bobagem aqui, eu acho que é tipo, eu não sei, eu não conheço tanto o Billy Blanco Eu acho que ele tá cantando aqui também, né Eu confundi um pouco aqui Se eu falo é bobagem, a gente releve, tá Releve, eu fico muito assim, na música, quando eu tô reagindo pela primeira vez Eu acabo falando bobagem, a gente se confundindo É que parece que eu tô ouvindo a voz de Roby É aqui que ele entra, meu Deus Uau, arrepiei Naqueles lugares que eu sempre digo Esse solo foi bem bom, mano Cara, aí é... Nossa, agora arrepiei aqui no canto Vamos de novo, vamos de novo esse solo rapidão do Nye Rogers Ok, foi um feat bem diferente do que teve naquela música do Les Seraphim, né É um solo grande de tudo Tipo, a guitarra bem na frente nesse momento E cara, é surreal como, tipo A emoção consegue ser transmitida Uma gravação de um solo de guitarra assim, né Surreal Surreal Eu achava que o feat dele era só uma guitarra ali pra gingado, sabe Cara, muito interessante esse lançamento pro Roby Eu não esperava, porque como fala, né Open the street, tal Eu tava pensando numa vibe mais hip-hop Saca? Uma vibe bem voltada pras origens dele Como é a onda street mesmo Eu tava imaginando uma parte, né Aquelas levadinhas de... Focadas no freestyle, da dança E o que a gente recebeu aqui foi totalmente novo pra ele Músicas mais anos 80 Com mais espaço, mais atmosfera, mais reverb e tal Notas mais sustentadas no vocal de vez em quando Muita melodia Como é um projeto de começo ao fim Talvez eu goste mais que Hope Rhodes Porque Hope Rhodes tem músicas que eu gosto muito no início Eu gosto muito mesmo Depois tem algumas que não são tanto a minha vibe Se se manter mais assim Talvez seja o meu projeto favorito do J-Hope Apenas I don't know, né I don't know ainda Vamos ver o que o tempo vai dizer Temos aqui um feat de uma das integrantes do Leseropim E é muita coincidência isso Porque eu tô querendo muito reagir ao álbum delas Acho que ela só tem um full álbum Então já tá nos meus planos pra essa semana, tá Reagir esse álbum Mas vocês podem hypar Eu gosto quando vocês hypam Então se você é fã de Leseropim também Comenta aí que você quer a reação do álbum Pra me deixar ainda mais animado pra gravar o vídeo Eu realmente tava com isso na cabeça e BUM! Temos aqui um feat Pra ver como que vai ser Sempre é legal quando tem Feat do BTS com integrantes de outros grupos Eu sempre fico muito feliz Porque como vocês sabem Eu gosto de vários grupos também, né Então é legal Vai ter francês, né Vira até o final Se quiser vai ser Eu falei isso no último vídeo do BTS Porque eu adoro essa caixa Porque ela tem um tomzinho Ela é tipo bem aguda E ela tem uma nota Tu, 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 sabe Ela vem no contra, eu acho Ela vem no contra, eu acho Aqui, aqui Olha o bonito, na moral Ok, uma banda dando aqui Fala isso pra mim, gente Fala isso pra mim, gente Eu acho que combina Esse refrão, né? Cara, esse álbum tá muito coisa Não, isso é sacanagem, véi Isso é um instrumento É praticamente um instrumento Olha como isso adiciona no movimento Eu acho que tem uns fade-ins E uns fade-outs no vocal também Surreal Muito bom É, o D-Hope se superou nesse lançamento Gente, é ruim quando eu fico com a boca aberta por muito tempo Sério, me dá um enjoo Não gosto de fazer isso Mas eu fico sem palavras É a relação que eu tenho Gente, o D-Hope se superou muito nisso aqui, véi Tipo Eu espero que você esteja muito orgulhoso Do que ele conseguiu fazer nesse álbum Saca? Ele tá explorando bem mais o canto dele aqui Né? E até mesmo em regiões que a gente já ouvia ele cantar Só que, por exemplo Aqui a gente teve o vocal grave dele Mas não foi aquela coisa mais metálica Que a gente tá acostumado Sabe o que ele faz? Que eu gosto muito Toda vez que ele canta assim Eu... Como é que chama? Ressalto? Ressalto aqui, né? O tanto que eu gosto Desse vocal mais metálico dele Né? Mas aqui ele explorou uma coisa um pouco mais foturna Né? Um pouco mais leve No grave Sabe? E foi muito gostoso de ouvir E sinceramente Um tanto seduzente também E tem tudo a ver com a vibe da música, né? Eu me perdi, gente É tão difícil pra mim Gente, é tão difícil pra mim Eu tô gostando do instrumental Tô gostando dos vocais Dos dois Das melodias Então eu não sei se eu Se eu entendi 100% Tá? Mas Essa parece ser sobre relacionamento Tals E Altos e baixos, né? Incertezas E Não consegui ler os sinais totalmente Da pessoa Mas tá muito envolvido na paixão Sem saber como que vai ser o dia de amanhã Foi o que eu entendi Mas eu posso ter viajado muito E não ter nada a ver Igual foi com a All Night recentemente, né? Do BTS for what you love me Coincidentemente, temos All Night aqui também O casamento de roupa aqui, velho Olha isso, velho Eu vou fazendo junto Oh, isso é bom Essa parte É o que eu sempre digo Dava pra colocar Algum instrumento aqui Um synth fazendo O brass synth, por exemplo Que o Yungi usa direto Dava pra usar isso Mas eu acho muito interessante Quando os artistas têm essa decisão De colocar o vocal Pra fazer uma parte Que te movimenta na música Saca, né? Só o instrumental que tá te movimentando E o vocal por cima O vocal faz parte desse movimento, né? Sabe? Muito louco Aí é Mano, o J-Hope se superou muito nessa música Tá ligado? Ele seguindo todos os melismas Junto com ela Tá ligado? Cantando mais agudo E isso é uma coisa muito difícil de fazer também E se tu depender de produção E de edição vocal pra fazer isso Você vai perceber, tá ligado? Que ficou meio artificial demais E eu não senti isso aqui, entendeu? Eu sinto que ele Teve um cuidado de cantar Eu não sei quem gravou primeiro E tal Mas Teve cuidado de deixar Essas coisas sincronizadas Pra parecer realmente natural E Muito foda, mano Ele fazendo melisma junto com ela Enfim Então, só pra fechar Se você pega só o instrumental dessa música Você vai ficar Assim, né? Se coloca esse vocal Você fica simplesmente assim Mas o que eu falei sobre o movimento O que eu entendi da letra Foi aquilo que eu disse Esse álbum tá extremamente coeso E tá caindo no meu gosto Por conta, né? Ser mais melódico e tals Dependendo de como foi essa última música Que é a que tem MV, né? Nero com Eu esqueci o nome do feat agora, gente Mas é Um artista que já teve feat com o Nanju, né? Que teve aqueles MVs muito malucos lá Porque eu não entendi nada Enfim É... Se continuar assim Eu acho que vai ser meu projeto favorito Do J-Hope Pra ouvir assim Do começo ao fim A princípio As primeiras faixas do Hope Road Me pegaram ainda mais Né? Tipo aquela piece by piece E tal Amo muito Mas Como um projeto pra ouvir inteiro Né? Talvez esse se torne meu favorito Eu tô com a impressão de que vai ser Porque realmente Todas as músicas eu tô gostando Saca? É... Bora de Nero então STMV Deixar a letra aqui Vamos tentar Vamos ver Eu vou tentar com calma Vou pausar quando eu sentir necessidade E bora ver a intro da Big Hit Que sempre Aquece o coração Parece cheiro de figurinha De álcool de copa Tá ligado? Coisa nova Esse é o celebrativo Ai de novo Talk box Meio cortadinho agora Neuron Pelos neurônios Neuron Neuron Seria esse o trocadilho, né? Uma nova corrida E Neuron de neurônio Novamente Como que eu que consegue fazer Dráfico tanta leveza assim, véi É muito boa Será que tem algum easter egg aqui Tipo, algum dos outros meninos Aparecendo muito leve Acontece de vez em quando Se eu não perceber Por favor, não me matem Mas tá, ok, ok Falando sobre mudança aqui O novo E eu tô gostando que Apesar dessa ser de longe A música De longe não Porque tem um The Street também Vamos ver como vai ser o refrão Mas ela tá tendo bastante rap Tá sendo organizada De uma forma que fica na minha cabeça Esses vocais celebrativos de fundo Lembra até umas coisas do Seven Pra mim Tipo, onde tem esses vocais Vai que legal Uma parada meio Sin City aqui Só que não com o vermelho E sem parecer sombrio Mas tipo, esse lance de ter a cor Não tem como dar errado Esse filme fica muito legal Cara, muito interessante esse lance Você deve ter percebido isso aqui Que eu falei Tem o Talk Box Só que ele tá picotadinho Na música É o mesmo song que tem na Fight Piper Tem que ser fechado aqui Tem que ser fechado aqui Meu filho só, Z? Metrônomo do lado, não é piano Pô, esse aqui me lembra Wings aí, mano, essas pôrinhas aqui É... ok, ok, eu já falo de forma E aí Acho que não deu tempo do J-Hope... Não Não deu tempo dele aparecer aqui lindo Tá bem, né? Nossa, mudança Tem uma rapper aqui? Isso aqui é como se fosse... Ah, agora que entendi, gente É como se fosse o J-Hope Criança, né? Esse ator aqui Que fofo E uma coisa que eu tô percebendo aqui também Eu achei que eu tava maluco, mas agora se fortificou É... aqui mostra um pouco do julgamento das pessoas, né? Tem alguém Siga noções e tem sempre aquela pessoa, né? Aquele povo olhando torto e tudo mais Não dando nada pro futuro É... eu não sei, pode ser uma impressão Mas eu acho que é isso, né? É... quando se fosse o J-Hope Criança A gente sabe que o J-Hope começou bem focado na dança mesmo, né? Eu tô achando que ele vai aparecer no final, mano Eu tô achando que ele vai aparecer Esse lance das cores é muito bom, né? Eu tô achando que ele vai aparecer Esse lance das cores é muito bom, né? Eu tô achando que ele vai aparecer Eu tô achando que ele vai aparecer Colocar os neurônios pra funcionar Seria essa a ideia da música, né? You run Tá, aqui eu realmente não sei muito o que rolou Enquanto ao knowing each other's stories We create moments of love that bridge the gap Ah, tá Mesmo sem saber as histórias um do outro Nós criamos... Criamos o quê? We create... Ah, momentos que o amor fez a ponte Entre essa distância, entre esse vácuo, alguma coisa assim Olas do Neurônio tá... Kaku Young Mirai É isso Gente, achei um framezinho legal aqui pra encerrar o vídeo Isso me lembrou muito o Wing Vocês comentaram esse... Eu tô maluco Mas... Talvez essa seja a música que inicialmente, né? Menos caiu no meu gosto musicalmente falando, né? Pelo estilo, batida e tal Mas foi muito bonita, né? Foi maravilhoso Teve essa vibe celebrativa e tudo mais Gostei Os tweets foram muito bem colocados aqui, né? Realmente agregaram a música Trouxeram aquela... Aquela... Né? Aquela sensação de que tipo Os artistas realmente estavam envolvidos no projeto E colocaram a alma nele, né? Gostei do sentido da moça no final É... E assim, galera O que eu entendi da letra Foi basicamente o que eu falei Fiquei um pouquinho mais perdido nesse É... Mas parece falar sobre isso, né? Sobre o movimento Colocar... Tipo Encontrar esperança até Perante o julgamento das pessoas Acho que isso tem mais a ver com o que eu vi no MV Eu posso ter viajado aqui Que foi o que eu senti também Mas... É... Siga em frente, né? Siga em frente acima de tudo E... Sobre o menino, né? Eu acredito que seja isso, né? Que seja um derrubo criança Na representação Um pouco da trajetória dele E infelizmente como a gente viu aqui, né? Ele não teve tempo de gravar Alguma cena nesse MV O que é totalmente compreensivo Já é surreal o suficiente Ele ter gravado as músicas por si só É... Foi um projeto Mais curto assim, né? Tipo... Mais tranquilo de ouvir até o fim Tipo... Uma lavada de louça você escuta E eu gosto desses projetos também, né? Porque eu sou o cara dos álbuns E nem sempre eu tenho Como ouvir um álbum de 14 músicas Numa tacada só, né? Então esses projetos são muito bons pra isso também E... Ainda tô em dúvida se eu gostei mais desse Do que Hope Road As músicas do BTS em geral E dos projetos solo São bem densas assim, né? Isso não foi um vídeo 100% focado em produção Então eu não comentei tudo o que eu vi aqui Mas... É muito detalhinho É muita coisa pra gente internalizar com o tempo Então eu tô muito curioso pra ver Como que esse projeto vai se sustentar pra mim Muito curioso mesmo E foi uma grata surpresa, né? Os projetos do J-Hope Isso dá pra colocar, escrever, deixar estampado assim Mas já... Eles são completamente diferentes Tá ligado? Hope Road, Jack the Box E Hope on the Street Surreal Aliás, eu até fiz um corte aí Porque eu fui dar uma checada Pra ver se não tava maluco Tá escrito volume 1, né? Será que os outros volumes vão sair Ainda durante esse período? Né? Será? Enfim, eu tô muito curioso pra saber A opinião de vocês Principalmente em relação às letras Porque, obviamente, deixei muita coisa passar aqui Não consigo pegar tudo de primeira Sexta-feira E vocês sabem muito mais sobre eles Sobre a história deles Pegam mais referências Que eu, possivelmente Estão sempre livres pra comentar E eu quero muito que vocês comentem, tá bom? Lembrando Sexta-feira Tem vídeo da Jornada com o BTS Vou conferir muitas colegas dessa época Tenho certeza que Pelo menos Algumas delas Vocês vão gostar de ver aqui Vou assistir o High of the Prince também E aí na outra sexta Map of the Soul 7 já E também lembrando que Caso você queira dar um apoio ao meu canal Tem sempre as opções de assinatura embaixo Principalmente o Apoia-se, né? Que é uma opção definitiva Então vocês dão uma olhada A ver se é do interesse de vocês, tá bom? E vocês não precisam assinar as duas coisas, tá? Ou o Apoia-se ou os membros, tá? No Apoia-se já tem tudo lá Organizadinho em playlists também Pra ajudar vocês a se situarem, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui A gente se vê muito breve, claro Muito breve mesmo Valeu, tamo junto! Tchau, tchau!